Fala aí guys, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e com mais uma gameplay no emulador de Playstation 3 fazendo um testezinho que vocês me pediram aqui no canal já há algum tempo, alguns de vocês me pedem pra trazer aqui o primeiro Infamous no emulador de Playstation 3 pra ver se teve alguma melhoria aí, certo? Bom, a gente tá utilizando a configuração primária pra fazer esse vídeo porque até mesmo não tem nem necessidade de testar no AMD Ryzen porque como vocês podem ver na gameplay, a performance não é tão boa assim, nem no i7-9700K com uma GTX 1070 ele tá usando bastante processador ainda, o desempenho não está totalmente bom e tá com bastante problemas gráficos pelo menos na renderização gráfica do game. É claro que na época ele tava bem pior que isso, tá? Acreditem se quiser, tava bem pior, mas não teve uma melhora tão significativa assim pra estar jogando o jogo ainda, né? As configurações que eu tô utilizando aqui no emulador vai tá passando na tela aí pra vocês A gente tá em resolução padrão ainda aqui, né? É, também escalar uma resolução não dá muita diferença, tá? Mas de qualquer forma ainda o Infamous, o primeiro Infamous está enjogável nesse emulador dependendo da sua configuração Se você tiver uma ideia de 5 mil real, você consegue jogar, tá? Mas brincadeiras à parte, espero que vocês gostem desse vídeo, vocês estavam pedindo pra eu trazer aqui o Infamous Então tá aí o progresso dele no emulador, utilizando as builds mais atuais aqui, belezinha? Então é isso aí, se vocês gostarem desse vídeo, não esquece de deixar o likezão, se fortalece demais o canal Se inscreve aí, se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui Queria agradecer os apoiadores do canal também, que contribui financeiramente com o meu conteúdo aqui no YouTube Obrigadão demais aos membros aí, belezinha? Tamo junto, guys Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui! Ah, come on! He told me he was gonna leave it under a car I figured there'd be only one We'll never find it Stand back I got an idea Woohoo! Hellacious! Hell, I didn't know you could do something like that Hadn't me neither There was the surge Hey, man, you don't look so hot Trained all of a sudden Hang on a sec Did you see that? Man, you're a walking battery You must have to recharge whenever you fire off a bunch of juice I can feel the electricity surging through me Almost like I'm being healed by it Oh, his rock's so hard Come on, let's haul tail over to Archer Square before someone takes all the brewskis Cole, you there? Hey, babe You hear they drop some food? Yeah, Zeke and me are heading over there How are you feeling? All right, I guess Powers are all over the place Used to be I could barely power a light bulb Now I'm jumping off the buildings Crying the junk on Zeke's roof You jumped off a building What were you thinking? Relax I'm fine Just take it easy After what happened to Amy I... I couldn't... Yeah See you guys at Archer Square I love you You too I'm going Shit Shit Kier 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 Tchau, tchau.